Cheia não deixa o farol se apagar, clareira meu farol, ilumina farol, a hora de noite de boa, cheia não deixa o farol se apagar. O farol iluminou, deu um clarendão no mar, em longe a misteia, sereia, divina, mãe e manja. O farol iluminou, deu um clarendão no mar, em longe a misteia, sereia, divina, mãe e manja. O farol iluminou, deu um clarendão no mar, em longe a misteia, sereia, divina, mãe e manja. O farol iluminou, deu um clarendão no mar, em longe a misteia, sereia, divina, mãe e manja. O farol iluminou, deu um clarendão no mar, em longe a misteia, sereia, divina, mãe e manja. O farol iluminou, deu um clarendão no mar, em longe a misteia, sis né, nuvina, mãe e manja. Não é noite de boa, cheia não deixa o farol se apagar. O farol iluminou, deu um clarendão no mar, em longe a misteia, sereia, windina, mãe e manja. E aí, galera do YouTube!